Vem cá, fica com a gente. Hoje vai ser assim, um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre persuasão, tá? Nós vamos falar sobre entendimento, como entender o outro, compreender o outro e mais do que isso. Hoje o meu convite pra você é pensar na verdade. Ih, verdade é tão relativa, né? Ela é relativa, mas há sempre uma verdade comum, né? Há sempre uma verdade acerca do seu produto, há sempre uma verdade acerca da forma que você vende. Então eu quero conversar com vocês sobre essa verdade, ou seja, o que não é mentira. As armas da persuasão, elas funcionam quando você é verdadeiro. Então eu não preciso falar mais nada pra vocês, né? Então seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre as armas da persuasão. Haha! Que armas são essas, hein, Li? O que é persuadir o outro? Primeira coisa que eu quero que você limpe aí da sua cabeça, tá? É a ideia de persuadir pra enganar o outro. Ranca isso fora. A persuasão, ela é muito importante pra que possamos levar o outro junto conosco a ter benefícios pra nós, pro conjunto, pros dois. Então é eu contar pra você uma coisa interessante, você comprar a minha ideia e nós dois crescermos. Tem gente que fala assim, ah, você tá me persuadindo, quem estiver fazendo isso, tá mentindo pra você, tá te enganando. A persuasão, a arte de persuadir, a arte de influenciar pessoas, influenciar o outro, tem nada a ver com levar o outro a se dar mal. É o contrário. Enganar, mentir, ser falso, não ser ético, não ser verdadeiro, tudo isso sim, a gente exclui da nossa vida. Agora, persuadir é importante. E nós vamos conversar sobre isso hoje, sobre dois olhares. O nosso livro hoje, então é esse aqui, as armas da persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Olha que coisa maluca. Mas são dois, a gente vai olhar os dois lados da questão. O lado positivo, que faz você crescer, que faz você ganhar aliados e parceiros, vai ganhar novos clientes. E o seu lado também de observar, se aquela pessoa está se utilizando dos gatilhos, ou do que nós vamos te contar aqui, para te enganar. Para não fazer você ter uma boa compra, para fazer um bom negócio e uma boa venda. E isso a gente consegue perceber, se a gente se utilizar de algumas dicas que eu já dei para você aqui, da observação do outro. Na verdade, o que ele fala, o que sai da boca, o tom da voz, o olhar, o jeito que se movimenta, tudo isso a gente consegue perceber. Não é para você começar a chegar nas vozes e falar assim, ah, você está meio persuadindo, ah, não vou comprar isso não. Não, é para você entender. Ele fala o seguinte, o nosso autor, ele fala assim, quando você entende todas as armas, você é muito mais preciso para utilizá-las e muito mais preciso para entender quando você está sendo enganado por alguém que se utiliza mal dessas armas. Ficou claro? É isso aí que nós vamos conversar hoje. Olha só. Você já comprou alguma coisa, algum produto que não queria? Gente, quando isso, eu li essa frase, eu lembrei, não é da época de muita gente que está me assistindo não, mas tinha uma época que o pessoal ligava dessas empresas de escola de computação, eu lembro de um dia que minha mãe quis me matar. Eles iam na escola e chegavam lá e falavam assim, você ganhou um produto tal, você vai lá na escola que você vai ganhar a bolsa grátis, né? Vai ganhar a bolsa grátis? Não, vai ganhar a bolsa, não vai pagar nada. E aí a gente ia, minha mãe comprava o produto, dali a pouco chegava um boleto para pagar e minha mãe falava, mas que boleto é esse, Lili? Eu não queria comprar isso não, o rapaz falou que era gratuito. O que ele fazia? Eles falavam que o produto era gratuito, mas você tinha que comprar a camiseta, você tinha que comprar o livro, você tinha que comprar o CD, você tinha que pagar uma taxa de adesão para você usar o computador, você tinha que pagar... Quando no final das contas, não era nada gratuito, né? Uma utilização incorreta de algumas armas que nós vamos mostrar agora e me parece que isso já acabou, não existe mais, se tiver acontecendo aí, não vá, isso é mentira, tá? E eu lembrei muito disso, né? Ela falou assim, eu não queria comprar, mas o rapaz foi tão convincente e falou com tanta verdade, falei, mãe, hoje, né? Ele não falou com verdade. Ele se utilizou de algumas armas e nós, por comprarmos emocionalmente, nós caímos. É esse o objetivo aqui, entender, compreender, ser bom no que fazemos e entender o que ele está fazendo de forma errada com a gente. Ou já contratou um serviço que não lhe era necessário e só depois percebeu isso. Quem já fez isso na vida? Hoje tem sido muito comum e as pessoas me procuram, principalmente dessas coisas que chegam pela internet. Vou te dar não sei o que, clique aqui, que vai não sei aonde, que não sei o que lá. Aí você compra e fala, mas gente, que acha isso que eu comprei, né? Às vezes é, ah, compre um e-book e tal. Aí você clica, tem três páginas de PowerPoint lá que dão dicas de nada e no final, tá, essa é uma estratégia também, tá, gente? Estou falando que essa é uma estratégia, ela é interessante quando bem utilizada. O que eu estou dizendo aqui é, quem não se utiliza faz você se sentir isso. Fechou? Esse livro é indicado para quem? Bom, todos os profissionais de vendas e marketing e também para a pessoa, para mim, para você, para que possamos aprender a dizer não para profissionais com consciência e também respeito. Olha, eu não quero, olha, não dá, olha, não, agora não. Deixa eu pensar, deixa eu analisar, tá? Você está usando esse gatilho em mim, na sua cabeça, você fala, peraí, ele está usando esse gatilho, deixa eu dar um contra aqui para ver se ele continua, se o script dele está bem montado. E para você, profissional de vendas, saber que o cliente também não é bobo, ele também está por dentro desse assunto, porque também está acompanhando aqui o nosso pocketbook, que está entendendo muito bem o que ele deve ou não fazer. Fechou? Então é isso, nós vamos conversar hoje. Então vamos ter Conhecendo a Obra e o Autor, principais ideias discutidas, um overview da obra, como aplicar na sua vida, que é o mais legal, que é a dica que a gente dá para você, e as nossas considerações finais com o nosso próximo livro e também com outras lives, com outros encontros que nós temos aqui na Voito. Então não saia daí, porque nós vamos ter muita coisa legal. Estou preparadíssima, trouxe um bom, um monte de anotações, um monte de exemplos e um monte de histórias para contar, só que só funciona de um jeito. Se você trabalhar comigo aqui, mandando a sua dúvida, a sua experiência, se você já viu um gatilho desse e viu que ia se dar mal e já percebeu ali, se você utiliza esse gatilho aí na sua empresa, no seu serviço, com a sua equipe, porque esses gatilhos aqui, gente, não são só para você vender, também para influenciar pessoas, para trazer a sua equipe para trabalhar com você, tá? Bom, mas se você não pode ficar comigo, eu vou ficar triste, não vou ter você aqui o tempo todo, mas se vai ficar só um pouquinho, ok, fique um pouquinho e depois saiba, este conteúdo aqui, ele fica disponível para você, para você assistir a hora que você quiser, para você pegar os detalhes de cada uma arma, de cada um dos gatilhos que eu vou mostrar para você, fica disponível na nossa plataforma, se você for uma aluna premium. Ou seja, Lili, preciso ir, não vai dar, mas eu interesso muito pelo assunto, estou te ouvindo meio uma passã aqui, mas teve um detalhe que eu queria mais, não tem problema, se tornando um aluno premium, você pode ir lá, acessar, e vai ter essa aula, esse encontro aqui para você, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, e mais, mais de 500 conteúdos educativos, 12 cursos disponíveis, tá? Tem dois mesmo, certificados, tem ao vivo, tem pocketbook, tem bate-papo, tem conversa, tem tudo lá, então, se tornando um aluno premium, você pode estar conosco, a hora que você quiser, e me assistir, a hora que você quiser, sem contar que nós temos outras lives, que nós fizemos, que nós fazemos aqui toda segunda, lives importantíssimas para você, fechou? Agora, se você for ficar comigo, por favor, eu preciso que você converse, mande a sua opinião, o que você está achando, pergunta para a gente, quem sabe eu posso responder, se eu não conseguir responder, me dá dicas, Lili, ó, você se esqueceu de falar isso, nesse gatilho aqui, tem X coisa, combinado? Então, participe comigo, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, e nós estamos na nossa plataforma, é só mandar em qualquer um desses canais, que a gente vai estar aqui, para responder para você, tá? Bora ao que interessa? Vamos começar? Vamos falar um pouquinho desse autor, olha quem é ele, a gente chama ele de Dr. Robert, é, Robert Cialdini, eu não sei se é Cialdini, ou Tialdini, não sei se ele é, se vocês souberem, ele me fala, mas eu chamo ele de Cialdini, mas se ele for italiano, pode ser mais ou menos igual ao meu sobrenome, né, Luquim, Luchim, o C ali, pode ter esse som de Cialdini, bom, me ajuda aí, o livro é de 2012, ele aborda seis princípios psicológicos básicos, que governam o comportamento humano, quando tomamos decisões, e podem ser usados, como verdadeiras armas para fechamentos de uma venda, tá, ele é professor emérito de marketing e psicologia na Universidade Estadual do Arizona, por que que ele resolveu escrever esse livro, ele diz, né, aqui nessa obra aqui que eu mostro pra vocês, ó, ele fala o seguinte, depois de muito tempo percebendo por que que as pessoas compram, e também sendo enganado, ou sendo influenciado por alguns vendedores, eu resolvi entender o que acontece, e aí, a gente já até conversou sobre isso aqui, né, que as pessoas compram por emoção, e ele falou assim, mas tem, o que que leva a pessoa a essa emoção, meu Deus, o que que algumas pessoas fazem, que se diferenciam tanto uma das outras, no que diz respeito a vender, o que que algumas marcas fazem aquilo ficar colinha na nossa cabeça, se a gente quer ter, porque quer ter, por que o fulano compra um celular, você vai lá, olha o celular, a família inteira tem o mesmo celular, os amigos na escola tem o mesmo sapato, por que, né, por que que aquela loja vende mais do que fulano, aí ele falou assim, vou analisar, vou escrever um livro, e vou fazer o seguinte, eu vou ensinar as pessoas a colocar em prática, para que elas sejam bem sucedidas, em algumas áreas de sua vida, principalmente no que diz respeito a vender uma ideia ou um produto, e vou ensinar as outras pessoas a observarem esses gatilhos, e essas pessoas, olhando esses gatilhos, elas possam perceber, tô comprando porque eu quero, ou porque eu não quero, alguém tá me influenciando demais ou não, vou fazer uma compra errada ou não, ou seja, para fazer as pessoas pensarem, foram esses dois motivos, que ele começou, a escrever o livro, tá, vamos lá, vamos embora, participação comigo aí, daqui a pouco, eu quero ler a participação de todo mundo, hein, é só mandar, que aqui a gente vai acompanhando direto com vocês, as ideias principais deste livro, os pontos principais, entenda quais são os seis princípios psicológicos, que eu vou mostrar para você, que influenciam na tomada de decisão, e olha só, hoje fazendo uma pesquisa, para trazer mais elementos para vocês aqui, eu vi que esses gatilhos também são utilizados, não só na venda, por isso que ele coloca aqui em tomadas de decisão, alguns coaches de relacionamento, eles trazem os mesmos gatilhos, o da escassez, o da autoridade, o da reciprocidade, porque nós trabalhamos dessa forma, o nosso cérebro funciona desta forma, ele fala que parece que 95% das pessoas, compram por esse impulso, compram porque estão querendo comprar alguma coisa, porque viu, porque alguém comprou, porque foi indicado, apenas 5% pensam, param, olham, e compram por uma necessidade, que a gente chama de consciente, não, estou consciente disso aqui, né, aquela coisa que a gente entra na loja, e fala, hum, estou precisando dessa bolsa, mas a pessoa fala ali, e é a última, e é a mais bonita, está todo mundo usando na cidade, nossa, fulana de tal, comprou, aí você fala, hum, hum, por que que eu não vou ter, ah, vou comprar também, né, mas, desculpa, esses gatilhos, gente, também são utilizados, ó, por líderes, CEOs, são utilizados no relacionamento, como fazer um homem se apaixonar, uma mulher se apaixonar, se vocês acompanham aí no YouTube, tem vários coaches de relacionamento, utilizando esses gatilhos aqui, então, se você está me acompanhando, e está pensando assim, a Lili está querendo falar só de vendas, e eu não sou vendedor, não vai embora não, vai que você precisa vender uma ideia para o seu grupo, hum, de trabalho na faculdade, para a sua equipe, para o seu chefe, como você pode se utilizar desses gatilhos de forma profissional, consciente e verdadeira, para você atingir os seus objetivos, é esse o nosso objetivo aqui, tá, ó, o crescimento da complexidade e da diversidade do mundo, generalizou, generalizou a tomada de decisões por atalhos, olha que interessante, muita coisa acontece ao mesmo tempo, tem um monte de coisa disponível aí para vocês, estávamos conversando isso também antes de começar a live, é um tanto de gente oferecendo um curso, é um tanto de gente oferecendo não sei o que, e aí ficou complexo, e aí como é que vende para as pessoas, né, e aí são esses atalhos que ele fala, que as pessoas se utilizam para chegar na mente do outro, e conseguir o objetivo, olha só, quantas cidades, eu vou falar de São Paulo e Juiz Fora, que eu conheço, Belo Horizonte também, vamos lá, em São Paulo, há uma avenida na Zona Leste, onde eu moro, que é a Avenida São Miguel, essa avenida, meu, vou contar para vocês, loja de carro, é uma colada na outra, de tudo quanto é marca, de tudo quanto é concessionária, de tudo quanto é revendedora, tudo, uma colada na outra, você fala, gente, é tão complexo comprar, como é que eu decido comprar no João, e não no Francisco, em Juiz de Fora também, em uma das entradas da cidade, pelo Salva Terra, também tem, aquele monte de loja de carro, aquele monte de shopping de carro, né, essa é a complexidade, e essa é a diversidade, como é que um vendedor da loja A, e o da loja B, se diferenciam, e aí onde ele diz, Robert diz, Dr. Robert fala, são os atalhos, quem se utilizar melhor dos atalhos, quem se utilizar melhor, desses gatilhos, que vai conseguir se diferenciar, no mercado ou não, tá, e aí também, nos nossos relacionamentos, a vulnerabilidade das pessoas, ao serem exploradas, pelas armas de pessoas, da persuasão, é isso, é aquele segundo ponto, então, vocês estão entendendo, que nós estamos trabalhando, com dois pontos aqui, você aprender, tudo que eu, olha só, que é legal, esse troço, para mim é muito louco, tudo que eu aprendo, que eu entendo, eu posso me utilizar, da forma que eu quiser, então, por que eu vou falar mal, de x coisa, se eu não sei, ah, mas eu não me interesso, pelo assunto, bom, quem sabe eu não fique sabendo, como é que funciona aquilo, e eu trago para mim, a realidade, e possa, posso, tanto, usar para o meu benefício, como também, para me defender, essa é a ideia do livro, as armas da persuasão, tá, então, a vulnerabilidade das pessoas, ao serem exploradas, por essas armas, e aí, que eu falo para você, quando você não tem conhecimento, de determinadas coisas, você cai, não é assim, você não sabe o que que é, a pessoa chega e fala assim, olha, estou te vendendo, e isso acontece muito, com as pessoas, que buscam pouco conhecimento, são as pessoas, que tem um conhecimento, muito empírico, né, que sabem viver, compram ali, pessoas mais simples, não simples, de simplicidade financeira, simples mesmo, dessa busca, de confiança no outro, então, elas acabam caindo muito, a gente tem muitos dados, que falam sobre pessoas endividadas, e muitas que você pergunta, ela fala assim, ah, o rapaz foi tão legal, ah, ele falou que seria tão útil, ah, entende? Nunca é, eu precisava, nunca é, eu quero, né, existem pessoas, gente, isso eu conheço, e assim, depois de muitos livros, que eu tenho lido, pessoas que compram uma coisa, com dó do vendedor, pessoas que compram uma coisa, e passam, eu, quando era editora-chefe, da TV Oterosa, e até quando o repórter, eu ficava, e aí eu falava, a gente comentava na redação, como é que o ser humano, caiu nessa, meu Deus, como que a mulher, comprou uma manta térmica, que prometia, que ela ia ser curada, de todas as doenças, que ela tem, no mundo, de osso, de pele, de dor, aí eu falava, pessoal, não subestime o poder, de quem vendeu, é para essas pessoas, para elas não caírem, se eu pudesse, pegar esse vídeo, de mandar para todas as Dona Maria, todo o seu João, que os caras batem na porta, vendendo a panelinha, essa panela não arranha nunca, aí ele passa lá, não arranha, olha, ela é maravilhosa, aí pega um ovo, chove em cima, quando a mulher chega em casa, na primeira passada de Bombril, está aquele troço podre, e ela comprou, por 400 reais, quando a panela, se alentar na internet, custa 90 reais, e eu não estou mentindo, estou falando a verdade, você sabe disso, o que esse cara usou, primeiro, eu nem sei se ele tem essas armas da persuasão, porque para mim, ele usa de um mau caratismo, filha da mãe, mas independentemente disso, aquela pessoa que comprou, ela não tinha noção disso, então a ideia é, tenha noção velho, tenha noção, morria de dó, teve uma senhora que gastou 18 mil, com um colchão, juro por Deus, 18 mil, com um colchão que ia salvar ela, ela parou de fazer a fisioterapia, de problema na coluna, porque o colchão ia salvá-la, juro, nós entramos em contato com a empresa, nós fizemos reportagem, a empresa falou que ia devolver, e aí, quando a gente vai ler o contrato, quando a gente vai ler o que foi, a empresa está resguardada, legalmente, mas moralmente, pega a pessoa, bota lá, entende? Usou-se das armas da persuasão, com pessoas que sim, não entendem muito bem, de alguns assuntos, fechou? Vamos continuar, saiba como se defender então, e não comprar produtos ou serviços, que você não queira comprar, ponto, eu não quero comprar isso, acabou, eu não quero comprar, não porque você está sendo persuasivo demais, eu não quero comprar, porque eu não preciso agora, entende? O vendedor, ele pode ter as armas que ele quiser, para persuadir, e isso é importante, que mostra que ele é um profissional, que ele está buscando novos gatilhos, novos meios, para fazer sua própria venda, somos nós também, agora por outro lado, que temos que entender, é o que a gente precisa? Há necessidade disso? Você começou a comprar um curso, em algum lugar, você fez um curso na universidade, aparece 60 cursos na sequência, você tem condições de pagar? Ah, mas é a última chance do mundo, da vida, do planeta? em PNL, a primeira coisa que a gente tira da nossa vida, é a generalização, a gente arranca isso da vida, né? A gente usava muito, num curso que eu fiz assim, mas todo mundo fala, Lili, aí a gente brincava, é mesmo? Até as freiras, que estão enclausuradas, até o, os esquimós, lá, não sei aonde, até as mulheres de pescoço longo, todo mundo faz, é mesmo? Até o, pigmeus, lá do, não sei da onde, os corredores do Kenia, também fazem? Então, tire todo mundo, tá? Você não é todo mundo, eu não sou todo mundo, tá? Tem uma participação aqui, já vou fazer logo, senão o povo começa a ficar bravo comigo. Olha só, a Monique fala, falta de conhecimento, Inê? Conhecimento é tudo, comentário do Pablo, lado racional, lado emocional, é isso mesmo, nós já conversamos sobre isso, aqui nas nossas softwares Kios, e já conversamos em um outro livro, se eu não me engano, no contágio, né? A falta de conhecimento, gente, mata, é verdade, às vezes eu ouço muitas pessoas falam assim, eu preferia ser ignorante, ignorante em alguns sentidos, porque é fato mesmo, eu tenho um grande amigo, eu sou apaixonada por ele, eu chamo ele de Fernando Mestrão, ele fala assim, amiga, tô te ligando, porque tem dia que eu quero ser tão ignorante, porque as coisas que eu sei, me fazem ter tanta noção do que eu tô fazendo, do que eu não estou fazendo, eu dou risada, é lógico, é uma brincadeira, porque ele vai buscando os conhecimentos, e quando você tem conhecimento, você é muito mais cobrado, né? E quando nós somos cobrados por aquilo, nós temos uma pequena obrigação conosco de sermos retos com aquilo que estamos fazendo, de compreender, de conhecer. Agora, uma coisa que eu sempre falo, se tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, é o conhecimento. Ó, tira cabo, tira roupa, tira sapato, tira tudo, mas o conhecimento ninguém rouba de você. Então, busque a melhor forma de conhecer, para que você aprenda a utilizar, e aprenda a se defender. Olha que legal, né? A comunicação, por exemplo, que eu ensino, você pode aprender para saber colocar, e também pode aprender para saber ouvir, se defender quando a comunicação estiver sendo assertiva. Top? Vamos embora. Olha, olha, quem chegou. São elas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São esses seis princípios que o doutor Robert trabalha conosco, tá? O princípio da reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez. São seis, que podem ser utilizados, os seis da mesma forma que você pode utilizar aqui, e você pode usar um de uma forma diferente, você pode usar do jeito que você quiser, não tem ordem e não tem sequência. Aqui nós vamos explicar para vocês um pouquinho, bem rapidamente, do que eles são. Fechou? Então vamos lá. Reciprocidade. O que é a reciprocidade? O que o doutor Robert fala? Que nós compramos, ou nós fazemos alguma coisa, e nós nos sentimos gratos quando recebemos algo. Exemplo. A Eveline chega aqui e me convida para ir no aniversário dela. Ai, que gostoso, vou no aniversário dela. Quando eu fizer o meu aniversário, automaticamente você pensar nela, e falar, ah, vou chamar a Eveline, porque ela me chamou. Nós temos o hábito de retribuir presente. Quando às vezes você, por exemplo, foi chamado para ir a uma festa, aí você fala, ah, não vou levar presente não. Aí alguém fala assim, ah, mas no seu aniversário, ela te deu uma coisa tão fofa, você fala, hum, vou levar. Ou quando você fala assim, eu vou na festa de fulano, porque ela me convidou, ah, não vou não. Pô, mas no meu ela foi, foi tão gentil, foi tão generosa, né? Então, ele fala que esse é o princípio da reciprocidade. Você devolve aquilo que você ganha. Em vendas, vamos para vendas? Em vendas, o que ele fala? Você dá algo menor para conquistar algo maior, né? Você pede alguma coisa para essa pessoa, dá um presentinho, dá um mimo para que você tenha algo maior. Na internet, vamos voltar a falar de vendas online. Como é que funciona isso? Ó, você baixa aí meu e-book, tá? E se você quiser mais, é seu, toma. É seu. Lê aí. Se você gostar, você promete que vai me ligar? Você promete que vai me procurar? E aí você, ah, poxa, me deu, cara. Eu vou seguir ele na internet, ó, eu vou comprar esse daqui, isso é 12 reais, ó, só 15 reais. Fala para mim aí. Participa comigo. Já aconteceu isso com você? Né? Outra coisa que ele fala, né? Que a gente retribui favor. Então, a gente dá uma amostra grátis, né? A gente dá informações gratuitas e a gente vai trazendo e levando isso para você. E aí você fala, poxa vida, eu vou retribuir essa gentileza. Nos relacionamentos, a mesma coisa. Na nossa vida profissional, a mesma coisa. Quando é que eu devo me defender, ali, nessa questão, na reciprocidade, nesse gatilho da reciprocidade? Observando se o que você está recebendo não faz sentido para você. Porque aí nós vamos mostrar para o vendedor e para a empresa que ele não está trabalhando com nicho, não está respeitando você. Você imagina, eu sou, você está lá comprando uma camiseta e recebe uma cueca de brinde. Ou um menino recebe uma calcinha de brinde. Sei lá, estou dando um exemplo aqui que, poxa, não faz sentido para mim. Você está querendo me dar uma coisa só para me ganhar? Espera aí. Ou então, você comprou o colchão de 18 mil, mas antes, não, você não comprou o colchão de 18 mil. Eu estou dando para a senhora uma manta e o colchão, né, e o colchão a senhora vê depois. A manta custa 20 mil ou custa 50 centavos e aí você compra um colchão de 18 mil. Tá? Então, como se defender? Observe. Observe. Isso para mim é importante? O que ele está me dando faz sentido para mim? Vale a pena eu retribuir o que ele está me dando? Se não vale a pena, meu amigo, vaza. Pega, utiliza e some. As empresas de automóveis fazem isso com o test drive, né, anda, se você não gostar, compra, a gente devolve, né, é bom para você, faz sentido para a sua vida? Top. Vendedor, quer fazer esse gatilho aqui funcionar? Seja verdadeiro. Dê o que realmente importa para o seu cliente. Observe o que o seu cliente realmente gosta. Fechou? Vamos para o próximo. compromisso e coerência. É o seguinte, ele fala o seguinte, você já comprou alguma coisa? Hum, por que eu comprei? Vontade de voltar atrás na sua decisão? Isso acontece um pouco com esse compromisso e coerência. O que é o compromisso e coerência? É, você pede alguma coisa, também, né, você pede alguma coisa, você fala assim, olha, vou te dar isso aqui, mas você me promete que vai fazer isso aqui para mim? Vou te dar um exemplo mais prático. Teve uma empresa, uma empresa que mudou a forma de conversar com os clientes para evitar que ela, que os clientes dessem bolo. Eles usavam essa do compromisso e coerência. Em vez de falar assim, ó, estamos marcando com o senhor e a gente chega aí duas horas. Eles falavam o seguinte, tá, marca, nós estamos marcando com o senhor às duas horas, mas o senhor me liga caso seja necessário desmarcar ou atrasar? Gerou um compromisso e uma coerência com o cara. Você me avisa se você não puder me entender? Diz que reduziu muito, mas muito, mas muito mesmo a quantidade de pessoas que não recebiam os vendedores, não recebiam os seus consultores lá. Então, você cria um compromisso com uma pessoa, você quer que ela esteja com você e aí você fala, seja coerente comigo. Nós somos coerentes um com o outro, a gente não gosta de perder compromisso. Lili, como é que eu me defendo disso, né? Como é que eu me defendo desse, se eu precisar me defender desse compromisso? Observando, o compromisso que você está assumindo com aquela pessoa vai fazer sentido para você ou só vai fazer você perder tempo? É um produto que lhe interessa ou não lhe interessa? Se o vendedor, acontece muito com pessoas mais velhas e acontece muito com pessoas que vendem empréstimo para a pessoa mais velha. O senhor se compromete comigo em me passar o seu RG, sem... Pode passar. O senhor se compromete comigo em deixar eu ir aí e deixar eu te dar a primeira parcela com 5% de juros? O senhor assim, coitado. O senhor se compromete em me ouvir? Isso acontece muito com as pessoas. Então, observa. Vai valer a pena para mim? É coerente? Faz sentido? Eu preciso ter um compromisso com esse vendedor? Vamos lá. Mais participação. Juro, juro. Ah, aqui ó. O comentário da Monique. A voito comigo foi assim. Eu fiz os 12 cursos gratuitos. Foi tão bom que despertou no meu interesse e me tornar premium. É isso. Ó, nós despertamos em você duas questões muito interessantes, tá? Primeiro, nós fizemos a reciprocidade. Eu te dou. E você não precisa voltar, não, se você não quiser. Mas a gente sabe que você vai gostar, porque nós não estamos trabalhando com a mentira esse conteúdo correto. Depois nós falamos assim, nós temos um compromisso com você. Se você gostar do que você viu, você se torna premium e eu te dou mais ainda. Compromisso firmado e você se comprometeu com a gente. Você não se sentiu em nenhum momento lesada. Porque aqui, o que eu disse? São armas utilizadas de forma correta. Agora, se for seu contrário, Monique, se for seu contrário, uma outra empresa te deu ali uns conteúdos chumbrega, aí na hora que você não quer mais, elas tiram e falam assim, nossa, tem um compromisso comigo, eu te dei gratuito, agora você precisa me devolver. Você ia se sentir comprometida, ia ter que devolver de alguma forma. Certo? Gente, essa aqui, aprovação social, é a mais maluca. Difícil da gente sair, diz o Dr. Robert, e é muito importante para as nossas vidas. O que é aprovação social? Nós compramos, ele fala aqui, até anotei pra gente, tá? Incerteza, então a gente precisa de referência pra se apoiar e semelhança, se aliar, acompanhar alguém ou alguma coisa ou algum movimento que está usando ou fazendo ou tendo aquele serviço ou produto que eu quero. Só esses dois motivos. Não sei o que que eu quero, o que que eu faço? Opa, Ana Regina, minha irmã, tô incerta aqui com esse produto, compra ou não compra? Ah, Lili, compra que é top. Opa, minha irmã comprou, eu vou comprar também. Nós vamos observar, ele vai chegar pra você e vai dizer o seguinte, olha, compra, fulano de tal comprou. Compra, muita gente tá comprando. Compra, é o mais vendido do planeta. Compra, é o das estrelas. Compra, porque é maravilhoso. Compra, porque é bonito, que é barato, que é isso, compra. Porque as pessoas estão comprando também. Nós ativamos, ele ativa na nossa cabeça essa necessidade de a gente comprar. Porque os outros estão fazendo. Só a história ótima de um hotel que queria que as pessoas reutilizassem a toalha, que não ficasse colocando toalha lá pra fora. Aí fizeram um recadinho bonitinho, colocaram na parede dizendo, olha, o meio ambiente agradece, porque se você usar mais de uma vez, estenda, deixa sequinho, porque a gente vai precisar lavar, não vai ter produto de limpeza, tará, 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 tará. As pessoas fizeram assim, aham, e os quatro, cinco toalhas pras pessoas que ficavam no hotel. Aí eles falaram, aham, vamos mudar isso, vamos colocar diferente. Eles colocaram assim, 75% dos nossos hóspedes reutilizam a toalha e não gastam contribuindo assim com o meio ambiente. A outra pessoa olhou e falou, o quê? 75% faz? Eu vou fazer também. Ficou claro pra vocês o que é essa prova social? prova social, eu posso te dar prova social do meu trabalho a gente dá provas sociais aqui muitas do trabalho da Voito vocês sabem que as pessoas estão vendo estão fazendo, nós estamos aqui abertos ao vivo colocando a nossa cara pra bater porque nós temos essa provação social as pessoas assistem a gente também porque as outras contam pra elas que estão assistindo e estão crescendo, fechou? correndo, 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 afeição essa aqui essa da afeição é muito fofa porque assim, eu compro muito por afeição porque quem é que não gosta de um carinho, de um afeto quem é que não gosta de um elogio quem é que não gosta de beleza e fala muito nessa da afeição que as pessoas falam assim, o que é belo é bom nem sempre mamãe usa uma frase muito bonita por fora, bela viola por dentro põe bolora, então presta atenção e aí ele fala que nós compramos sobre três tem vários pontos aqui, beleza física bonito, igual a bom semelhança, né? que a gente já falou antes pessoas parecidas e elogios forma de aumentar ali o apego e familiaridade contato com a pessoa pra comprovação olha, eu te conheço eu conheço você muito bem eu sei do que você gosta como que a gente tem que utilizar a afeição nos nossos negócios? conhecendo quem são nossos clientes se tornando empático verdadeiramente se colocando no lugar dele oferecendo e dando elogios verdadeiros dizendo pra ele que você o conhece um vendedor como é que você tem essa afeição? simpático uma boa comunicação né? você consegue ouvir o que o cliente tem pra dizer e depois você vem com estratégias você vem com resolvendo o problema dele as pessoas preferem comprar daqueles que ela confia das pessoas que ela se sente parecidas com elas então observe quem é o cliente não adianta chegar uma lili que é toda engraçadona na sua loja e você tratar de um jeito e aí chega a dona Maria mais séria e você tratar do mesmo jeito e aí aqui na afeição como é muito difícil a gente perceber pra gente se defender a gente tem que olhar essa empatia verdadeira como é que a gente descobre essa empatia verdadeira? se a pessoa estiver te olhando se ela estiver usando muito bem o não verbal e o verbal fechou? bora seguir? então elogio e conhece como é que eu vaso? a ideia é ótima essa de vasa do cara ele fala assim ó começa a perceber você tá gostando demais do vendedor você tá gostando demais do jeito que ele tá falando mas o produto não te interessa mas você tá propensa a comprar por conta que a pessoa é legal dê um passo atrás e se pergunte eu preciso verdadeiramente disso ou só gostei mesmo do jeito que ele é? se gostei eu volto depois e compro fechada? a autoridade essa é ótima e também pede muita atenção muita atenção por quê? nós compramos por autoridade o que é comprar por autoridade? dentista pasta de dente teve até uma polêmica recentemente aí um tempo atrás que o conselho não queria mais que os dentistas mesmos fossem lá falar que a colgate ou sei lá qual era boa pros dentes e a gente acabava comprando porque o cara é dentista ele tá falando que é bom meu quem sou eu pra dizer o contrário? outra prova de autoridade médico raramente você discute com o médico e ele fala assim tomou adipirona você fala tomou adipirona você nem sabe do que você tá falando a gente quase não discute então ele fala que a autoridade você tem que ter sim e essa autoridade ela tem que ser verdadeira você é autoridade no assunto? naquele assunto? por que você é autoridade? e aí você vendedor como é que você mostra que você é autoridade no assunto naquele produto que você tá vendendo? mostrando as pessoas que estão comprando conhecimento verdadeiro do que você tá passando e mostrando que alguém até faz mas não como você porque o seu é melhor então você pode utilizar a frase o meu é melhor é o mais procurado é o mais vendido mas desde que seja verdade ele fala muito a preocupação aqui da autoridade roupa a roupa que você usa pra você passar uma autoridade o seu tom de voz a sua forma de comunicação isso tudo é importante nesse quesito vamos nos defender agora? observe tá vestido bem arrumado falando muito bem ele é mesmo autoridade no assunto? pergunte-se hoje é tão fácil a gente dar uma pesquisada quem é aquela empresa? ela existe? é idônea? tem mesmo autoridade? assim você se defende vendedor pra você se tornar cada vez melhor utilizando a autoridade conte histórias conte histórias de que seu produto fez sentido na vida das pessoas e transformou a vida delas esse é o melhor gatilho pra mim da autoridade gente vamos seguir vamos seguir tem mais aqui então pergunte o cara é mesmo especialista? especialista do que? é honesto? pergunta ele é verdadeiro? ah esse cara aqui é um mó safadão então vaza esse produto aqui é mó mentiroso vaza tá? e vendedor nós temos autoridade eu tenho autoridade pra falar em comunicação eu tenho vocês podem pesquisar a minha autoridade a Voito tem autoridade pra falar os assuntos que ela fala porque os consultores que ela traz aqui são autoridade e aí a gente não esconde é fácil de você achar a gente viu gatilho? a gente mostra que a gente tem e a gente prova que a gente faz tá? esqueceis esse daqui até no meu curso que lógico que eu vou divulgar pra vocês a Monique mandou mais Lili, 30 minutos é muito pouco pra você vontade de ficar o dia todo amo ah eu amo você também Monique já tô indo embora gente obrigada Monique obrigada mesmo pela participação escassez não minta para de mentir pros outros sabe? a escassez é assim só das próximas 12 horas aí você entra lá no site tem mais 12 horas 12 horas dos caras duram 24 horas sabe? qual é o maior gatilho que a gente usa da escassez? primeiro a quantidade então eu só tenho 20 produtos pra vender e acabou e eles vão acabar mesmo então na quantidade tá? a outra forma também do gatilho de escassez é no tempo eu só consigo vender pra você até sábado olha eu só consigo te atender do jeito que eu quero te atender só até domingo e outra se ela te ligar segunda você fala olha eu não posso mais te atender seja verdadeiro na sua escassez eu tenho visto algumas empresas se utilizando de forma tão banal da escassez que elas saem e aí é que é legal os caras tão tão espertos as clientes estamos tão espertos sabe o que a gente faz? a gente fala assim mentiroso e aí ele fala pô Lili eu uso todos esses gatilhos aqui minha casa tá caindo não tô vendendo mais nada não funciona o que você ensinou pra mim claro que não funciona meu parceiro você tá usando da mentira se não vai ter não vai ter se vai ter vai ter tá? é isso e acabou como é que eu me protejo disso Lili? o senso de urgência faz com que nós compremos sem pensar então qual que é a dica do doutor peça passinho pra trás e pergunte preciso disso mesmo? não dá pra eu esperar mais um pouquinho pra eu comprar? tá? então olha passinho pra trás meu senso de urgência gente quando lançam um tal de um celular por aí afora tem gente que dorme na fila pra comprar o desenfiliz que é o último na semana seguinte você vai lá e fala tem um celular e tal? tem cuidado com esse gatilho de escassez se ele não for utilizado com verdade lembra que a gente conversou na hora que eu entrei aqui? tudo que eu vou conversar com vocês só vai funcionar se a gente se utilizar da verdade e do comprometimento com o outro então lá algumas dicas práticas então aconselhar a pessoa a comprar um produto mais caro e depois oferecer um produto mais barato isso daí é uma forma de a gente fazer uma concessão né? olha eu tô concedendo pra você então não leva esse não leva esse é uma dica interessante é colocar a expressão meu produto vende mais na região é autoridade vendedores podem buscar pontos incomuns né? pra mostrar similidade similaridade com os compradores isso é afeição tá ficando claro as dicas pra vocês? e uma estratégia muito boa de autoridade é a comunicação o modo como você fala o seu padrão de voz o conhecimento que você tem sobre o que você está falando é o mais importante que você tem que ter na sua mente como é que eu sou capaz o que eu sou capaz de fazer agora depois dessa transmissão você que vai me contar se foi bom pra você porque pra mim foi ótimo e você vai dizer olha primeiro ser capaz de identificar as ferramentas de persuasão opa tá usando um gatilho aqui que legal o gatilho dele foi tão legal que me fez bem ó esse gatilho não vai me fazer bem eu não vou comprar porque eu tô comprando pela emoção tá? você pode vender vender mais sendo um profissional com essas armas bem trabalhadas com verdade crescer na sua empresa então sendo um profissional honesto verdadeiro se você utilizar apenas eita que voltou se você se utilizar pelo menos uma vez uma vez de uma delas de forma coerente de forma verdadeira de forma verdadeira você vai ver a diferença e você vai entrar em contato com a gente e vai falar assim eu consegui mas tem que ser honesto não tem jeito já dei exemplos aqui se você não for honesto se você não fizer de forma honesta tudo vira ao contrário tá? e você não comprar de maneira impulsiva e automática não há necessidade hoje de você comprar correndo desse jeito só se você precisar muito então pergunte se preciso ou só quero? hã? eu só quero aquilo ou eu preciso daquilo? o que é precisar é querer? a gente vai discutir isso depois ou você pode discutir comigo nesse curso maravilhoso que é a nossa técnicas de venda e excelência no atendimento eu destrincho todos esses gatilhos profundamente com exemplos como você pode colocar na tua vida dou dicas ensino como falar como não falar o nosso curso técnicas de vendas e excelência no atendimento todo baseado na comunicação também como se comunicar de forma assertiva influenciar pessoas persuadir e também vender e crescer então convidado a conhecer meu curso é só você entrar na nossa plataforma digita lá você pode pagar até 10 vezes o curso e aí tem todo esse conteúdo pra você são mais de 16 horas de conteúdo e você ainda sai certificado fechou? quer ter na sua casa? é só entrar nas nossas redes sociais no nosso blog lá tem o link na nossa plataforma e você compra este livro tanto em inglês como em português e você pode se transformar no aluno premium ter tudo isso pra você você me acompanhar depois você acompanhar os nossos cursos e você acompanhar essa live no conforto aí da sua casa fechou? passei do horário de novo né galera não xinga a mão é que eu gosto tanto desse assunto mas tanto tanto que se eu pudesse eu ficava horas e horas conversando com todos vocês muito obrigada pela participação a gente se vê na próxima semana segunda-feira ou então nos nossos pocketbooks que já tem vídeo e áudio tops é só entrar lá você já vê meu videozinho contando várias histórias tá bom? segunda-feira o poder da ação eu e você juntos nós vamos fazer a sua vida ideal sair do papel eu me comprometo com você nós temos autoridade nesse assunto até semana que vem tchau tchau